Salve, salve rapaziada! Beleza? Bruno Bar aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, estamos aqui em Praia Grande para a terceira etapa do Super Drift Brasil, que é o Campeonato de Drift do Brasil. Hoje sábado a gente tá aqui, já cheguei de manhã cedinho, pessoal. Hoje que é o dia de treino, né? Eu treino livre. Mas como o Praia Grande é muito perto de São Paulo, que é onde a maioria dos pilotos moram, muita gente tá vindo agora de manhã cedo, muita gente ainda nem chegou. Mas isso aí, a gente não andou na pista, tô aproveitando pra tocar uma ideia com a galera aí, pra gravar algumas coisinhas, mas logo, logo a gente vai entrar na pista. Pessoal, novidade top aí pra vocês. Tá disponível já pra vender as camisetas aqui da equipe, mano. Quatro modelos disponíveis, vocês vão estar vendo aí na tela, mano, uma mais top com a outra. Qualidade impecável, mano, material muito top e um precinho, olha pessoal, é barato, velho, sério. Além do mais, também tem cartela de adesivo e o cordão, cordãozinho muito bonito, filé, mano. O link vai tá aqui na descrição do vídeo, mano, então cola lá que, velho. Última vez aí os bonés acabaram em três dias, as camisetas não têm muitas disponíveis, então não perde tempo, mano, corre lá e compra já o seu. Agora é isso, vamos dar um rolezinho, mostrar pra vocês a pista aqui, como é que vai ser o campeonato, mostrar os carros que já estão aqui. Isso aí, vamos dar uma voltinha agora. Aí, galera, a gente achou agora aqui o Valentino Rossi. Não, o Vinicius tem idade? Rolou, mano. O que é isso, mano? O mesmo número do Valentino Rossi, cara? O que é isso? Eu e ele é assim, né, mano? Vocês são amigos? Truta! Aí o carro do Vinicius, agora a nova plotagem. Ficou bonito, mano. Ficou meio de São Paulino, não ficou, mano. É flamenguista, né? Só que eu sou santista hoje. Ah, entendi. Motorzinho JZ já apareceu várias vezes aqui no canal, mano. Olha o que a gente achou aqui também, mano. Lexus. Esse carro é top, hein? Estileira do carro aí, mano. Top, hein? Eu vou falar real, eu não sei que modelo de carro é esse, não, mano. Eu sei que ele tem um canal aí, Drift, a mil TV. Esse aí é um IS ou alguma coisa, mano. Não entendi Lexus. Se liga os meus modelos aqui que eu contratei pra usar a minha camisa, mano. É minha roda, olha essa. Escrita aqui, ó. Bruno do Boteco, Bruno Barra. Ô, Lu, onde é que tu conseguiu essa camisa, mano? Pequena mala do Didi Escondido. É do Didi? É. Ah, mano, vou lá pedir pra ele, hein? Era dele. Era dele. Ô, eu quero uma camisa igual aquela do Lanzinho, mano. Gostei, mano. Tô fazendo tudo aqui no Brasil, lá no Braz, cara. Mentira, mano. Eu quero uma dessa, velho. Neto, tu tá fazendo tudo aí, virou bagunça. Já virou bagunça. Ih, mano, peguei no flagra aqui, rapaziada. Tudo cheio de droga aqui, mano. Tudo cheio de droga aqui, ó. Sei que que é, maconha, cocaína, que que você aí, mano? Ô, ô, que que é isso aí, droga? É droga de Drift, mano. Que isso, mano? É droga de Drift. Que que isso aí, é peça de carro? Lanterna do Mark 2, mano. Lanterna do Mark 2, mano. E aí, Igor, que que tem pra nós aí? Escolha aí, mano. Caraca, mano. Bonézinho. Tô segurando o bagulho com a cabeça aqui. Pode escolher qual? Escolhe um aí pra você. Eu vou querer esse aqui que é maiozão, né? Bonitão, hein? Olha só. Fiquei chorando aí que o Igor não gravava comigo. Pelo menos escolher aqui um bonézinho, ó. Bonitão, hein? O que que vocês acharam aí, ó? Se você quiser comprar o bonézinho, mano, entra lá no canal do Igor da BRC. Vai ter pra vender lá. É algum lugar, tem pra vender lá. Não sei onde, mas tem algum lugar lá. Eu falo pra vocês que o DJ é muambeiro, mano. Olha que ele trouxe. Ah, eu achei que era house, velho. Não, aí, ó. O louco, Didi. Isso aí, isso vai tá pra vender onde, DJ? Tá no Mercado Livre, você tem. Mercado Livre? Quem chegou aqui, ó, rapaziada? Chevetteiro? Eu não vou ficar muito perto deles, não, né? Pra não ter perigo de quebrar. Contamina, porque hoje em dia você vai querer vender o vento. Por quê? Comprou o Chevette, cara. Rapaziada, esse é o Lúcio. O do Chevetinho laranja, é isso? É. Você botou, né? Botou, pegou show. O que que deu aí? O que que isso aí? O novo patrocinador? Quando deu, mano, aí. E demos um up no carro. É, pô, os caras trocaram a cor do teu carro, mano. Deram a força, né, velho? Aí, mostrar o Chevetinho agora novo. Tô até limpando ali, ó. Legal, estileiro aí, bem criativo, roda verde, bem original. Você gostou, né, pai? Claro, pô, igual o meu, né? Mesmo tom de roda, o cara botou no carro dele, mano. Nossa Senhora. E o que que temos aqui? Isso é um motor de... Olha, a gente tá gravando, chega um... Maranhera, mano. Se liga a maçaneta aqui, rapaziada. Aí, ó. Aí, a barulheira foi embora, agora a gente pode gravar aqui. Fala pra gente esse motorzinho aqui, mano. É um APzinho, é isso? Isso, é um motor AP. E a gente só fez miolo forjado, pistão biela, dá um grauzinho no cabeçote. Fô louco. E tem um negocinho diferente aqui. O que que isso aqui é? O escapamento, mano? Aí, rapaziada. Turmina aqui, ó. Vocês estão vendo? O escapamento sai direto. Lateral do carro, mano. Agora vai sair fogo aqui pelo lado. Aí sim, hein? Chevetinho do Sartor tá aqui também. A batida aqui que ele deu lá em Londrina, mano. Tá aqui no carro ainda, ó. Ele não arrumou o carro porque eu acho que ele tá com um projetinho novo aí. Carro importado, carro japonês, mano. Então ele não vai gastar dinheiro no Chevette. Se ele tem bastante dinheiro pra gastar em breve aí num carrinho japonês, né? O carro do piloto Diego Iga, mano. Esse é um 350Z igual o meu, só que ele já tá turbo, velho. Olha que legal aqui atrás, o detalhe. Ele colocou o radiador dele, mano. Aqui pra trás. Radiador que normalmente fica na frente do carro, né? Como o meu ali. Ele tirou daqui e colocou aqui pra trás. Como, obviamente, o porta-mala não entra muito ar, ele teve que fazer essas cavidades. E aqui na lateral, vocês estão vendo, mano? Tem um dudo que joga direto pro radiador, mano. O carro por dentro é quase igual o meu. A diferença é que ele tá totalmente depenado, né? Vou tentar mostrar pra vocês aqui, ó. Os intercooler, mano. As entradas de ar. E a turbina fica bem lá atrás. É o mesmo lugar onde vai ficar do meu carro. Rapaziada, o pessoal tá montando os boxes lá ainda. Então a gente vai descarregar o carro aqui mesmo, em cima da carretinha. O Leandro tá dando uma força aí pra nós. Eu já tô cunhado por avar, né, pessoal? No momento em que a galera já tá andando, mano, eu quero dar um rolezinho também. O patrocinozinho já tá no carro, mano. A gente tem que botar a lateral toda nova, né, mano? Os patrocinadores, como não dá tempo, a gente colou por cima. Mas depois vai ficar tudo bonitão e a gente vai reestilizar a lateral toda do carro. Botar a luvinha aqui, vamos entrar na pista. Apertar os cintos. Mais um treininho. Pegar a mãe, a pista eu nunca andei aqui, né, rapaziada? Pegar a mãe, a pista eu nunca andei aqui. Pegar a mãe, a pista eu nunca andei aqui. Pegar a mãe, a pista eu nunca andei aqui. Se inscreva no canal. E aí galera, olha só mano, pessoal experiente, Rodolfo Cunha, Thiago Romano. E aí, Thiago Inga, beleza mano? E aí mano, tudo bem? O carro do Diego tá aqui, o carro do Thiago Inga já tá aqui. Cadê o teu, Rodolfo? Tá lá atrás da panchada. Todo mundo com Z aqui, né? Grupo do Z, né mano? Vou mostrar pra vocês o carro do Thiago Inga, vocês já viram no canal, é um Z aspirado, todo depenado, mano. Ó o porta-mala do jovem aqui, dá pra ver a grama, mano. O carro todo cortado, véi. Ó o 370Z biturbo, com motor de 350Z, véi. Olha só que louco, esse motor aqui é do Z. Tá meio sujo o motor, né rapaziada? Caraca hein, Rodolfo, você tá uma limpadinha no carro às vezes, né mano? Pegou tanto pó aqui, mano. Ó o Maverick vai pra pista aí, mano. Vamos dar uma olhada aí, como é que vai sair esse Maverick. O Maverick fechou, velho. Xiii, deu ruim lá com o Maverick, rapaziada. Deu não. Nada de gás. Deixa aqui na piscina. O Maverick fechou, velho. Deixa aqui na piscina. Rapaziada, esse é o 350Z LS3, motor de V8 Camaro, mano. O André Bueno tá com uma plantagem nova, o pai dele tá na pista aí. A gente tá montando os boxes agora. Aí as bandeirinhas já tão quase indo embora lá, sendo levada pelo vento. Isso aí, rodinha nova, pneu novo, já tá tudo posicionado. A galera tá arrumando o para-choque aí que deu um probleminha, né? Bateu. Agora eu vou dar uma treinadinha aí também, a gente vai fazer uma transmissão ao vivo aqui. Uma rede de televisão, nem sei qual que é. Mas vai ser legal, né, mano? Trimado de televisão, assim eu acho da hora, mano. A gente vai fazer uma transmissão aí, vai andar alguns carros juntos, eu acredito. Não sei como é que a gente vai fazer. Vou apresentar dar uma treinadinha na frente das câmeras, né, mano? Se eu errar, vou fazer feio ao vivo, mano. A rapaziada da TV tá aí, mano? A nossa repórter Beatriz Butiano está lá no cartódromo da cidade, onde acontece agora os últimos treinos dos pilotos. Como é que é o treino? Tem que derrapar muito no treino, Bia? Tem que derrapar bastante, viu, William? Boa tarde a você, todo mundo que assiste o Balanço Geral Especial. Eles derrapam lá e a gente fecha o olho aqui, senão vem poeira, vem tudo, viu? Eu tô aqui com o Walter, que é o organizador do evento. Você falou que a terceira etapa é a primeira vez que Praia Grande recebe uma etapa do brasileiro, né, Walter? Já teve evento aqui, mas do brasileiro é a primeira vez. Do brasileiro é a primeira vez que nós trouxemos pra cá pra Praia Grande. Anteriormente, há dois anos atrás, o campeonato que teve aqui, ele era somente o paulista. O drift, Walter, pra quem tá em casa, que não o conhece, é um esporte muito conhecido, divulgado no Japão, né? Aqui nem tanto. Rapaz, mano, olha só o que chegou aqui no evento, mano. Ferrari de drift, é isso? É, confere, produção. Ferrari 458, mano, o cara tava metendo na pista. Eu não consegui filmar, rapaziada, mas ele tava acelerando na pista aqui, tentando fazer uns drifts. Mano, ele tava dando umas brincadas aqui na pista, eu acabei não conseguindo gravar, mas ele botou a Ferrari aqui na pista pra sair de lado, mano. Moeu os pneu aí, tava tentando fazer drift. Os caras são doidos, mano. Rapaziada, se liga esse Silvia S14, mano. Que top, hein? Mano, o carro é emplacado, vocês tão vendo aí, mas ele destrói no drift. Se liga os takezinhos dele aí, andando pra valer. É isso então, rapaziada. O sábado vai terminando. Mano, deu pra brincar bastante. Consegui pegar a manha da pista, eu acho que amanhã vai ser um dia que eu vou conseguir andar mais, vou conseguir treinar mais. Porém, já tô bastante acostumado com a pista, eu acho que eu vou andar muito bem. Já tá escurecendo aí, o pessoal já tá encerrando as atividades. A galera da organização tá finalizando a pista, fazendo aquela pintura, né? Das outside zones e tudo mais, colocando os cones, deixando tudo pronto pra amanhã. A galera só chegar e acelerar. Lembrando que vai sair um vídeo, pessoal, do dia da competição, né? Que vai ter a classificatória e aí então as batalhas. O dia de hoje foi só um treino livre, só pra vocês conhecerem a galera aí que tá participando do campeonato, pra vocês conhecerem os outros pilotos e também pra vocês conhecerem a pistazinha aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Não se esquece de se inscrever pra acompanhar outros vídeos também aqui do campeonatinho. É isso aí, então, rapaziada. Eu sou Bruno Barra, vou ficando por aqui. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho